Ainda dentro desse tema de setores, queria fazer uma pergunta para o Fernando, na verdade a pergunta do nosso espectador Felipe, ele diz o seguinte, boa noite, tirando as commodities, o Brasil não estaria dentro do preço? Sendo assim, se houver uma queda das commodities, o Brasil não vai cair forte junto? Então, como é que é essa estratégia de alocação? Por um lado, commodity, ela é, o setor de commodities, setor de matérias-primas, ele está tendo um desempenho bom, mas ele também não está sujeito a esse risco? Acredito que seja mais ou menos esse o racional do Felipe. O que você acha, Fernando? Vitor, quando a gente olha a representatividade só de Vale e Petrobras no índice, é de 25%. Quando a gente adiciona Gerdau e outros, vai para mais ou menos quase 30%. Então, de fato, se a gente vir um cenário de commodities arrefecendo, de fato, isso impactaria no nosso índice ainda mais. O IBOB só está nos 103 mil pontos por conta do minério que está a 130 dólares e o preço do petróleo está a mais de 80. Mas esse não parece ser o cenário. E aí o João e o Enzo vão saber explicar melhor que eu, mas quando a gente olha o cenário lá fora, já tem banco gringo falando que existe uma possibilidade do petróleo ir a 100, justamente por todas as questões de oferta e demanda, protestos no Cazaquistão, acordo da OPEP. E aí eu vou pedir ajuda aqui para os meus amigos, mas não parece ser o cenário base, um cenário de commodities caindo tanto, pelo menos na minha visão. E aí E aí Obrigado.